Ideias por quaisquer meios independentemente de fronteiras. Grupo Bahia Política. Por isso, pela onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Sucana Araújo. Muito bem, agora são 12 horas com mais 23 minutos. Muito boa tarde, hein? Boa tarde pra você que ligou o seu rádio agora. Você que está me acompanhando pelas redes sociais. Estamos ao vivo no nosso Facebook, Jutanaújo Radialista. E a partir de agora, vamos juntos até as duas da tarde com o melhor do jornalismo na hora do almoço. 12 horas com mais 24 minutos. Quero agradecer a audiência de você que está me ouvindo através das emissoras que fazem parte neste exato momento do pool, né? Do grupo Bahia Política, da rede Bahia Política de Comunicação. Eu quero agradecer a Mix Bahia FM 89.9, a Terra Nova FM 91,7 e a Coração FM 104,9. Estamos ao vivo até as duas da tarde, viu? Você quer falar comigo? É muito fácil. Utilize o nosso WhatsApp que está à sua inteira disposição. Pronto, você participa junto com a gente e também fica muito bem informado através do nosso site de notícias, que é esse aí. E na abertura do nosso programa, um pouquinho atrasado, a gente diz assim, ó. Deus é a força da minha vida. Com Ele, se te mirei confiante. Se Deus é por mim, quem poderá estar contra mim? Eu poderei fazer tudo com a ajuda de Deus, porque somente Ele me dará forças. Terei um dia feliz, Senhor. Pois é, o nosso programa já está no ar, modulando a mesa digital nos graves, médios e agudos. Eu conto com a presença dele... Boa tarde, Jefferson. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Jutã. Muito boa tarde a você, amigo ouvinte. Vamos que vamos com mais um programa Bahia Política, 12 horas e 25 minutos na Bahia. Grupo Bahia Política. Jutã Araújo, sempre ao lado do povo. Pois é, gente. Daqui a pouquinho também ao vivo no nosso Instagram, arroba Jutã Araújo. Estamos juntos, tá bom? Vamos logo com a previsão do tempo, válida, inclusive até amanhã, neste horário, 24 horas. Essa previsão está válida. Então vamos atualizar aí como é que vai ficar o tempo e a temperatura aqui na região nordeste do país. Agora no seu rádio. Olá, hoje é terça e você confere a previsão do tempo para a região nordeste. Quase toda a região tem bastante sol e calor nesta terça-feira. Há previsão de pancadas de chuva com raios a partir da tarde. Salvador tem máxima de 32 graus. Você acabou de ouvir a previsão do tempo. Grupo Bahia Política. Olha, meus amigos, a enquete do programa de hoje, da tarde de hoje, é a seguinte. Você acredita que esse governo Bolsonaro vai dar certo? Cinco meses e eu quero dividir essa ideia com você, ouvir a sua opinião, debater esse assunto. Que é de interesse de quem votou no Bolsonaro e de quem não votou no Bolsonaro. Somos todos brasileiros. Estamos todos nessa nau capitânia, hoje aparentemente desgovernada. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Mande seu WhatsApp para mim agora, fale seu nome e sua cidade e diga aí o que é que você está achando, hein? Mande seu WhatsApp para Jutã Araújo. 71-99642-6950. Pois é, o nosso programa já está no ar até as duas da tarde. Você participa junto com a gente e também emite aí a sua opinião. Jefferson Santos, vamos dar um giro no portal Bahia Política, trazer as manchetes políticas estampadas no nosso portal. Sábio www.bahiapolitica.com.br Vamos sim, Jutã. E a primeira é Dinha e Eduardo batem boca em Simons Filho. Veja vídeo. www.bahiapolitica.com.br Agora você, amigo ouvinte, elege... Um é prefeito de Simons Filho. Pasmo. O outro é deputado estadual batendo boca. A gente elege um político para isso? Imagine você eleitor, eu como eleitor, a gente assina a carteira de trabalho de um político por quatro anos. A gente não elege um político para ele ficar batendo bocas com A, com B, com C, com D, até a letra Z. A gente elege um político para ele realmente fazer o papel. Se é para o executivo, é para executar. Se é legislativo, é para legislar. A briga política tem que ficar esperando o momento político. Não é para agora. Agora o problema é que Dinha não achou ainda o caminho certo do governo dele. Eduardo quer voltar. Aliás, a briga é feia na Assembleia, inclusive, né? Simons Filho tem dois deputados eleitos. Na Assembleia. Enquanto Camassari só tem quem? Elegeu quem, Camassari? Mas você não elegeu ninguém para deputado estadual. Ninguém. E olha que Camassari já teve dois deputados estaduais e um deputado federal. Hoje é a vez de Simons Filho, a bola da vez. Se os dois deputados, não importa a facção política que seja, se os dois se unirem em prol da cidade, que ganha o povo. Mas fica aí batendo boca. Diga aí, Jefferson, mais uma? Tem mais uma. www.baiapolitica.com.br Bolsonaro chora ao lembrar de facada que levou ano passado. Sabe o www.baiapolitica.com.br Deixa eu falar sobre isso. O Bolsonaro, imagine Bolsonaro sem a mídia. Que vai gostar de mídia, meu caro Alexandre Xandão. O Bolsonaro vai gostar de mídia lá na casa de Xunda. Daqui dois dias, ele não vai ter nada para fazer. Aliás, o que ele mais faz é nada. Deveria ser Peixe, né? Não deveria ter o sobrenome de Bolsonaro, não, né? Deveria ser Jair Peixe, porque só sabe nadar. Não faz nada. Nada, nada. O governo tem pacado aí. Aí agora chorou lembrando da facada. Mas o problema é a mídia, né? A própria mídia, aquele esculhamba, aquele fala mal dos grandes veículos de comunicação. E aí eu me incluo no meio porque eu sou profissional do ramo. Ele fica só, né? Procurando chifre na cabeça de burro. E o principal não está fazendo, quer tocar esse país. Aí ele agora está chorando, lembrou da facada e foi chorar. Ô, Bolsonaro, o que me faz chorar sabe o que eu é, Bolsonaro? É ver o pobre passando fome. É ver o pobre desempregado acordar quatro da manhã para a fila de hospital para tentar um atendimento. É isso que me faz chorar, Bolsonaro. É ver o cidadão desempregado, chegar em casa, uma hora desce e o filho gritar papai, eu estou com fome. O que é que passa na cabeça de um pai de família, hein, Bolsonaro? Aí sim dá vontade de chorar. Você, graças a Deus, se recuperou, está bem. Ótimo. Mas quantos brasileiros estão chorando enquanto você, como presidente, ainda não fez nada para acabar esse choro? Para acalmar o sofrimento dessa sociedade? Mas o problema foi o povo, né? Ele apareceu como o novo na política, o novo com 28 anos de mandato? O novo que fez a ex-mulher e alguns filhos na política? Esse é o novo? Fica a grande pergunta. Tem mais? www.baíapolitica.com.br Nogueira discorda pela primeira vez de neto sobre mensalidade em universidades públicas. Sábio www.baíapolitica.com.br De olho em 2020, Lula começa a articular alianças. Sábio www.baíapolitica.com.br Quando a gente fala em aliança, me lembro, o Lula vai casar de novo, viu? Ô, Adelina, só que não quer... Só você que não casa, Adelina. Que ninguém te quer, né, Adelina? O Lula vai casar de novo. O Lula vai casar de novo. Tem certeza? Ô, meu irmão, soldado morto, fardo em outro. Não é? E eu sou a favor, que a vida segue para quem fica. Viu aí? A vida segue para quem fica. Não deu certo com a Marisa porque Deus a levou? Ô, Lula vai ficar solteiro o resto da vida? Não. Tá certo, ex-presidente. E aí tá uma namoradinha... Não é, Adelina? Uma namorada desse agente, né? Uma noite de amor desse agente, hein, Adelina? Ei, que beleza. A gente fica, ó, Adelina, ó. Só flutuando. A gente acorda suave. Ah, meu Jesus. É, uma noite de amor, uma madrugada de amor. Xandão que o diga aí, né? Xandão diz que ama todo dia, namora todo dia. Viu aí? Aí fica desestressado. Ai, ai. Quando ele tá estressado, quem sobra é a Jean, né? Recebe um pedaço de porrete do estúdio de madeira. Vamos lá. Já passou tudo aí? Ô, Lula, tá certo, viu, Lula? Tá certo, não tá errado, não. Tem que namorar mesmo. Namorar faz bem, Lula. Namorar, beijar, não é? Uma noite de amor. Até porque tem um comercial que diz que o bom humor começa na cama. Se você passou a noite boa namorando, o outro dia seu é leve, suave. Tem certeza? É experiência própria. É sério? Você passa assim um dia suave na nave. Agora, meu irmão, quando a noite não é boa, quando a figura dorme de calça jeans, que você bate na porta e não acha nada, aí você fica igual o Maxwell aqui, né? Do Bahia Política. Fica estressado, não é? Revoltado. Comendo um coxinha cheio de óleo e por aí vai. Maxwell, fala aqui no microfone aqui. Vem aqui no meu microfone aqui pra aparecer na live. Dê seu boa tarde que o povo quer te ver aí. E as suas fãs espalhadas no Brasil, olhando na live aí. Boa tarde. Muito boa tarde, Utan. Muito boa tarde, Jefferson. Boa tarde para minhas fãs, que eu não conheço nenhuma. E tem fãs também, viu? Tem não só as fãs, não. Tem uns fãs, viu? Aliás, você tem um grupo que tá... Jefferson tem mais, rapaz. Ah, é, né? Tá certo. Vamos dar um pulinho rapidinho no intervalo comercial, 12 horas e 35 minutos. Na volta, eu trago aqui os recadinhos da live, também as mensagens do WhatsApp e a sua participação. Grupo Bahia Política. O programa é Bahia Política, porque você tem direito a um canal aberto e democrático. Alô, Utan. Quem fala aqui é o capitão Joelson, comandante da terceira companhia de polícia rodoviária estadual. Estou ligado em seu programa, Bahia na Política. Estou junto com você, companheiro. Um abraço. Em Camassari, o trabalho da prefeitura está cada vez mais presente nas escolas. Quer ver? Fardamento completo e kit escolar para todos os alunos. Presente. Merenda escolar de qualidade. Presente. Seis novas creches em construção. Presente. Cem por cento das escolas requalificadas até dezembro. Presente. A prefeitura de Camassari vem investindo como nunca na educação. São diversas ações que estão mudando a cara da rede de ensino e fazendo a diferença na vida das nossas crianças. Prefeitura de Camassari, cuidando de quem mais precisa. O baiano é povo festeiro, mas logo bem cedo já pega o batente, segue no tapete na estrada da vida, se vai de metrô também vai sorridente. O baiano é ouro é pessoal, se tira, inventa e sabe viver, pois tem um amigo, um parceiro que sempre trabalha pra todo baiano crescer. O baiano é família, talento e graça. É força, é raça, sou eu, é você. Aqui é trabalho, é o governo do estado. Que segue ajudando o baiano a vencer. Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia pra frente, é o governo do estado. É o governo com gente, gente. Aqui é trabalho, vai. Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia pra frente, é o governo do estado. É o governo com gente, gente. Governo do estado. Bahia, aqui é trabalho. Atenção pessoal, vamos falar de saúde. Você que tá sofrendo com dores nas pernas, braços, problemas de má circulação, pare de sofrer. Use a pomada Neymax. Sofreu algum tipo de pancada, toção, aquela dor no pescoço? Use a pomada Neymax. Você que tem problema de artrite, artrose e reumatismo, diga adeus a dor. A pomada Neymax é um anti-inflamatório natural que vai agir diretamente no local da dor, aliviando rapidamente suas dores. Agora você já sabe. A pomada Neymax você encontra somente nas melhores farmácias da sua cidade. Pomada Neymax, a campeã contra as dores. Depois da GIC Fibra, eu posso acessar os meus sites favoritos. Meu filho jogar sem travar. Minha esposa agora assiste os tutoriais no YouTube. E de quebra, a minha tia pode mandar mensagem no WhatsApp sem o famoso reloginho. Ligue e contrate. Sete, cinco, nove, oito, um, treze, quarenta e um, vinte e oito. Três, dois, quatro, três, dez, meia, um. A Rabisco Papelaria é um universo de variedades. Lá você encontra itens na papelaria do mais barato para curso técnico e até os de alta tecnologia. Livraria, brinquedos didáticos, eletrônicos, bonecas, bicicletas, patins, tutoca, motos elétricas, skates e patinetes. Artigos de armarinho, toda linha de artesanato, utilidades para o lar, objetos de decoração, bolsas femininas, malas de viagem, toda linha de presentes criativos, sofisticados e com preço irresistível. E se você for decorar a sua casa para os festejos, os itens de decoração mais criativos, você encontra na Rabisco Papelaria. A Rabisco Papelaria tem o melhor preço e o maior prazo da região. Aceitamos todos os cartões. A Rabisco Papelaria fica na rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Vem pra Rabisco Papelaria, tudo em um só lugar. Vem pra Rabisco Papelaria, um mundo de novidade, a mais completa da cidade. Distribuidoras Cacique, chegando lá, você não resiste. Cacique Distribuidoras, e é pra sua festa ficar de boa. Cacique A, Cacique A, Cacique A, Cacique A, hoje eu quero é beber. Cacique A, Cacique A, Cacique A, hoje eu quero é farrear. Chegando mais um verão, a família Cacique sempre à disposição. Seja em qualquer estação, tem um Cacique aí na sua região. Cacique A, Cacique A, Cacique A, Cacique A, hoje eu quero é beber. Cacique A, Cacique A, Cacique A, hoje eu quero é farrear. Vai no Cacique comprar, nossa matriz é em coração de maria. E tem também filial, tem campassarim, perimbau e água fria. Cacique A, Cacique A, Cacique A, Cacique A, hoje eu quero é beber. Cacique A, Cacique A, Cacique A, hoje eu quero é farrear. Distribuidoras Cacique. Precisando se conectar, bater aquela resenha com os amigos no zap, ver aquelas fotos top no instagram ou assistir aquele filme massa no fim de semana? Liga para a Data City, fazemos questão de te conectar mais rápido e melhor todos os dias. Telefone 7532382480 ou 75998534122. Data City Telecom, conectando pessoas. Atenção ao eleitor, a Justiça Eleitoral iniciou a convocação para a última etapa do recadastramento biométrico na Bahia. Entre no site www.tre-ba.juiz.br e agende o seu atendimento. Evite filas e não deixe para a última hora. TRE Bahia, Justiça, Cidadania e Serviço. Apoio, Grupo Bahia Política. Alô, Jotan. Aqui é o Tenente Coronel Henrique Mello. A equipe apoia e fica ligado sempre em qualquer programa que promove a paz para a comunidade na nossa cidade. Todos estamos ligados no Bahia Política. Atenção emissoras, em três segundos, retornar à Rede Bahia Política de Comunicação. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de sem interferências, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações, ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Grupo Bahia Política. Por isso, pela onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Jufão Araújo. Muito bem, são doze horas com mais quarenta e três minutos, meio-dia e quarenta e três. Antes de chamar o Antônio Cruz, deixa eu dar uma passadinha no portal Bahia Política, trazer as manchetes policiais. www.bahiapolitica.com.br O que é que nós temos aí, Jefferson? Vamos lá, gente. A primeira notícia da coluna de polícia é Comerciante é baleado durante assalto em cima dos filhos. www.bahiapolitica.com.br Agora, amigo ouvinte, a gente paga tanto imposto para ter que tipo de segurança? Tanto imposto nós pagamos. É ISS, né? ICMS. Rapaz, a gente se perde na quantidade de imposto. Agora, para quê? Cadê a nossa segurança? O imposto volta em quê? A saúde é uma porcaria nesse país. Aí o cara consegue juntar o dinheirinho para abrir seu negócio, abrir sua loja. E os bandidos vão lá. Fazem o que devem fazer. E quem vai pagar por isso? Às vezes a loja, na maioria das vezes, não está nem no seguro. Não está nem no seguro. Quem vai pagar essa conta? Mas fica o prejuízo para o comerciante. Sábio www.bahiapolitica.com.br Homem morre em confronto com a PM. Sábio www.bahiapolitica.com.br Homicida que tocava terror em Alagoinhas é preso. Sábio www.bahiapolitica.com.br Homem agride colega de trabalho e se mata em clínica veterinária. Sábio www.bahiapolitica.com.br Idoso é preso após arrastar cachorro pelas ruas amarrado em um veículo. Sábio www.bahiapolitica.com.br Essas e outras notícias você confere acessando o portal Bahia Política www.bahiapolitica.com.br Grupo Bahia Política O programa é Bahia Política, porque você tem direito a um canal aberto e democrático. Jutã Araújo Sempre ao lado do povo Olha meus amigos, já já tem os recadinhos do WhatsApp Você pode mandar agora, fale seu nome e sua cidade e dê sua opinião na nossa enquete de hoje, né? Você acha que esse governo Bolsonaro vai dar certo? Mande sua opinião através do nosso WhatsApp Ou então fale o que você quiser falar Fale da sua cidade, do seu bairro O que é que está acontecendo com você Chute o pau da barraca O programa é feito pra você que se liga na gente, hein? Mande seu WhatsApp para Jutã Araújo 71-99642-6950 Pois é, são 12 horas com mais 46 minutos A patrulha do Bahia Política está no ar Patrulha 931 O Hospital Geral de Camaçari As margens da BA 535 Conhecida como Via Parafuso Ele está lá, nos corredores sangrentos Quem viu? Quem não viu? Quem matou? Quem sobrou? Como foi? E aonde foi? Quem conta tudo pra gente agora É o nosso repórter Antônio Cruz Quero abraço Jutã, boa tarde pra você Pra todos os ouvintes Chegando sim com informações Aqui do Hospital Geral de Camaçari Um plantão mais tranquilo Segundo os plantonistas daqui Quem permanece internado é o Bruno Santos Lima Tem 21 anos Ele é do Leandrinho Em Dias Dávila Ele caiu da moto, rapaz E bateu lá do esquerdo da moto No chão E nessa queda Ele está urinando sangue E realmente aí os médicos já estão Analisando o caso dele Foi o que houve com ele Pra poder estar sangrando assim E permanece internado A dona de casa Ivonete Santana de Jesus 34 anos Moradora lá de Barra do Pujuca Ela terminou fraturando a perna direita Ela foi atropelada por um veículo Num golpe verde Que sumiu Não deu socorro à vítima E ela permanece internada aqui O outro que também está internado Em um acidente de veículo É o José Nilton de Jesus 46 anos Morador de Palmares Ele bateu o carro E bateu o rosto E o joelho E precisa de cirurgia Está aqui internado Os médicos também fazendo aí Uma avaliação de José Nilton De Jesus de 46 anos São informações Direto aqui do setor de emergência Do Hospital Geral de Camazari Acesse www.baiepolitica.com.br Daqui a pouco eu volto com muito mais direto Da 18ª delegacia Grupo Bahia Política O programa é Bahia Política Porque você tem direito A um canal aberto e democrático Jutã Araújo Sempre ao lado do povo Olha meus amigos A Advocacia Geral da União Pediu que o Supremo Tribunal Federal Autorize realização de operações policiais Em universidades públicas E privadas Para apurar irregularidades eleitorais O caso está com a ministra Carmen Lúcia Não é? Imagina, viu? A Advocacia Geral da União Opinou dentro da ação Apresentada antes No segundo turno Das eleições do ano passado Pela Procuradoria Geral da República Através da Procuradora Raquel Dodge A Procuradora pediu suspensão De operações Depois de pelo menos Nove estados brasileiros Terem sido alvos de ações Para averiguar denúncias De campanhas Político-partidárias Dentro dos estabelecimentos Qual é a minha opinião? Engraçado, né? Esse governo chegou pra quê? Você não pode mais opinar? Cadê o direito do cidadão de opinar? Onde é que está o seu direito Amigo ouvinte De opinar De fazer política De debater a política Agora é proibido? Agora é a ditadura Instalada no país De forma disfarçada? O governo tem que se preocupar Mais é com o rumbo da Previdência Cobrar dos devedores da Previdência E não descontar Em nós Que estamos na camada Cá embaixo Pobres e mortais Mas agora Você vê A preocupação Nas nossas unidades de ensino O que é que o governo está fazendo? É uma ditadura disfarçada? O professor tem o direito sim De se manifestar politicamente Da opinião dele Como o aluno também tem Respeitando as ideologias partidárias Respeitando os pensamentos É o que é isso? É por isso que o nosso país Não está andando Está empacado? É porque o governo Quer botar uma mordaça Para que os professores Não possam debater Falar de política Não existe professor Só de esquerda não Viu? Procuradoria Geral da União Governo mesmo Governo Não existe professor Só de esquerda não Tem professor de direita De extrema direita Professor de extrema esquerda E onde é que fica O direito constitucional Cadê aquela vinheta Que todo brasileiro Tem livre Livre expressão Nós temos uma vinheta aqui Que já já vou colocar no ar Que fala sobre a livre expressão Você professor Imagine você não poder falar de Política na sala de aula Porque você tem Agora a censura Diz que agora Pode gravar o professor Na sala de aula Quando a gente estiver falando De política Oh E vai fazer o que? Agora é prender o professor Mandar a viatura entrar Para bater no professor É isso? Professor que já ganhou Tão pouco Tão mal remunerado Aliás o professor Médico E E o policial Deveriam ganhar Igual ao que ganha Um bocado de sacana Com mandatos Por que não pagar o professor 33 mil reais De salário? Para que o professor Se dedique mais ainda A sala de aula Mas no Brasil É assim não E eu estou vendo Pior agora Eu conheci o governo José Sarney Estou falando de governos Da redemocratização Para cá Eu conheci o governo José Sarney Vivi O pior governo Que o Brasil teve A inflação Nas alturas Falta de alimentação Para o povo Não tinha nos mercados Não tinha Conheci o governo Fernando Collor De Mello Aquele plano Collor E o plano Bress Com Zélia Cardoso De Mello Que não lembra dela Eu tenho memória Boa Eu tenho que lembrar Você amigo Ouvinte Que acabou Com o dinheiro Nosso O dinheiro da poupança Foi sequestrado Eu conheci o governo Fernando Henrique Cardoso Itama Franco Lula Dilma Temer E hoje estamos Vivendo o governo Bolsonaro Em nenhum momento Desde a redemocratização Desde 1985 Que você não vê A mordaça Sendo colocada Disfarçadamente Nos professores Nas pessoas Que tem o direito De opinar Que todo mundo Tem o direito De opinar Desde que respeite O direito do outro Um debate sadio É necessário Ter nas escolas Nas faculdades Nos grêmios Estudantis Onde é que estão Esses grêmios Quer dizer Só é bom Quando fala bem Do governo Aí é bom Aí é ótimo Quando fala bem Do governo É maravilhoso Quando fala mal Do governo Aí o professor Não presta Aí o professor Não vale nada A gente tem que Acabar com isso A gente tem que Valorizar o professor Valorizar o médico Valorizar o policial É isso que nós Temos que fazer É acabar com as Mordomias de deputados Senadores Presidentes Governadores E um bocado De sacana Com o mandato Com raríssimas As exceções Que acabam Com o nosso país Mas ninguém Tem coragem De falar isso Porque se a Globo Fala A Globo A Globo é Anti-Lula Anti-Dilma Anti-Teme Anti-Bolsonaro É só mostrar a verdade Que a Globo Vira inimigo Inimiga Número um De um bocado De sacana Eu posso falar Eu tenho um DRT E eu assino Embaixo Do que eu estou dizendo Se Jutan falou É verdade O que precisa É prender Tirar de circulação Um bocado de louco Botar no manicômio E tratar Porque tem muitos Que tem tratamento Claro Quem nunca surtou Na vida Quem nunca surtou Na vida Eu já surtei Surto E posso surtar A qualquer momento Inclusive no programa De rádio Mas botar Mordaça Aí Gente Uma ditadura Disfarçada O professor Não puder emitir A opinião dele Volta a dizer Não existe professor Somente de esquerda Extrema esquerda Não Tem professor De direita Viu O presidente Da direita Que o senhor faz parte Da elite Da elite Seu presidente Bolsonaro O senhor sabe O que é pobreza O senhor sabe O senhor conheceu Os alagados Em Salvador O senhor conheceu A cidade de plástico Que o prefeito Assemineto Recuperou recentemente O senhor sabe O que é uma favela O senhor já desceu Numa favela Moram pessoas De bem Presidente Moram pessoas Que Acordam cedo Chegam tarde Pegam 3 4 transportes Para ir trabalhar E sobrevivem Com 500 reais Para pagar água Luz Aluguel Botar comida Na mesa Esse é o perfil Do brasileiro Que acreditou No senhor Presidente E o senhor Está dando em troca O que? A mordaça A chibatada Com a reforma Da previdência Porque a reforma Do Temer Era muito mais Branda Do que essa reforma Que o senhor Quer empurrar Goela abaixo E que os nossos Deputados Parabéns Para a nossa Câmara dos Deputados Não estão aceitando Não estão aceitando Como o senhor Quer Então Presidente Para o senhor Poder Trabalhar melhor E até Largar De falar Esneira O senhor Vai conhecer Uma favela Como eu conheço Eu vim Foi de lá Meu irmão Eu vim Foi da favela Do gueto Me orgulho Disso Fui trabalhar Numa rede De televisão Negro Cabelo Pichain Mas cheguei Onde cheguei Na rede Record de televisão A nível Nacional Porque eu não deixei Que o peso Da grande elite Ficasse em meus ombros E você Que está me ouvindo Me assistindo Pode também Basta não baixar a cabeça Para essa elite Que está aí Instalada no país Que não conhece A pobreza Não conhece A periferia Não conhece A favela Não conhece O gueto Não conhece A origem Realmente Do povo brasileiro Se mexer Com a favela Mexer com o gueto Está mexendo Com o negão Aqui Viu O favela É o favela Favela Eu sou o favel Favela É o favela Respeite o povo Que me entela Jutã Araújo Sempre ao lado Do povo A conversa aqui É essa Temos o que aí Jefferson de notícias Grupo Bahia Política Jutã O recadastramento biométrico O serviço de agendamento Para o recadastramento biométrico Da justiça eleitoral Poderá ser feito Na verdade Já pode ser feito Começou ontem Dia 27 Através do telefone A informação É do Tribunal Regional Eleitoral Ou seja O TR é Bahia Os eleitores Já podiam fazer o agendamento Pela internet Agora também Podem ligar Através do número 0800-071-6505 Repetindo 0800-071-6505 E marcar o horário Para ser atendido A ligação Não tem custo Ou qualquer tipo De tarifa Ao cidadão Ainda segundo O TR é São 108 Zonas eleitorais E 281 municípios Que estão Na fase De biometria No estado A lista de cidades Estão disponíveis No site Do TR é Bahia Eu inclusive Estou até com essa lista Aberta aqui Fui já no site E tem cidades Como Nazaré Acajuti Baconde Esplanada As cidades aqui Mais da região Também tem Muitas cidades Do semiárido Tem cidades Aqui como Planaltino Castro Alves Iambupe Também está por aqui Jandaíra Rio Real Cançação Monte Santo Sítio do Quinto Sítio do Quinto Que fica ali Na região do semiárido Próximo A Coronel Coronel de Sá Se não me engano O nome da cidade Coronel João de Sá São quantas cidades Mais ou menos? São 281 cidades Então a lista completa Está no nosso portal Não é isso? É só acessar www.bahiapolitica.com.br Grupo Bahia Política Olha a hora Olha a hora Para você Confira comigo 13 horas na Bahia Atenção emissoras Que fazem parte Da nossa rede Bahia Política De Comunicação É hora de soltar o prefixo Atenção emissoras Que compõem a rede Bahia Política De Comunicação Soltem os seus prefixos Os seus prefixos Bahia FM 89.9 Você está conectado Com a Naveman Falando diretamente Da Rua João Hipólito De Azevedo Número 1 Centro de Conceição ZYS 572 Rádio Terra Nova FM 91,7 Digital Coração FM A rádio Que cuida de você Grupo Bahia Política Juntan Araújo Sempre ao lado do povo Olha gente Eu vou logo ao intervalo comercial Daqui a pouquinho E vou trazer os recadinhos Do WhatsApp Muita gente falando comigo Agora tenha paciência Tenha fé em Deus Tenha fé em Deus Que eu vou ler os recadinhos Do WhatsApp Aliás vou ouvir Os recadinhos do WhatsApp Daqui a pouquinho Também tem recadinhos Da Live No Facebook Qual é o endereço Do Facebook Jefferson? Muito Muito fácil Juntan No Facebook Juntan Araújo Radialista É uma fanpage Então clique em curtir Que você já vai estar Acompanhando a gente Será notificado De tudo que a gente Postar por lá Pronto E também no Instagram Durante o intervalo comercial Você tem Instagram Você pode me seguir No Instagram também Viu gente É Facebook Instagram Depois do intervalo comercial Qual é o meu endereço Jefferson? No Instagram Arroba Juntan Araújo Sem o acento No U Pronto Beleza Noel Tavares Está chamando Capital baiana Vamos girar a máquina Da informação Linha aberta Unidade móvel Ao vivo Noel Tavares Oi Juntan Forte abraço Boa tarde Tudo bem? Tudo Noel Oi Juntan Aqui em Salvador A campanha De vacinação Contra a gripe Continua a todo vapor Mas infelizmente As pessoas É que não estão aparecendo Para poder vacinar É uma grande preocupação Do Ministério da Saúde Também da Prefeitura de Salvador E do Governo do Estado Porque todo o trabalho Está sendo feito E eu sou prova disso Porque fazendo minhas matérias No dia a dia Nos quatro cantos Da cidade de Salvador Eu vejo que a campanha De vacinação Está ocorrendo Durante toda a semana Nos postos de saúde E em outros pontos Como farmácias Hospitais Shoppings Essa campanha É intensificada Sempre aos sábados Mas infelizmente A procura Ainda está pouca E aí vem a preocupação Porque quatro pessoas Já morreram em Salvador Por causa da influenza E é meio complicado É uma doença Que a gente sabe Que a gente pode evitar E termina Por falta de vacinação A pessoa morrendo Então se torna Uma desplicência De quem não vai vacinar E sobrecarrega O Estado O município Porque termina Gastando E gastando muito Na tentativa de cura Dessas pessoas Que terminam sendo Internadas nos hospitais E depois a família Sofre Porque a pessoa Termina morrendo Então a consciência É fundamental Que cada um Parta para cima E procure vacinar O seu parente O seu idoso A sua pessoa em casa As pessoas Que pertencem a esse grupo São crianças Até cinco anos São também mulheres Que tiveram filhos Em até quarenta e cinco dias São policiais militares Também quem trabalha Na área da educação Quem trabalha Na área médica E os idosos Que precisam vacinar Para preservar A saúde Por outro lado Hoje termina o prazo Para o pagamento Do imposto Do carro E IPVA Infelizmente Tem que pagar mesmo E os veículos Com final de placa Cinco Tem até hoje Cinco por cento De desconto Então vale a pena Conferir Vale a pena Procurar Os bancos Para fazer o pagamento E também O Bradesco Pelo menos o meu Paguei no Bradesco Então que as pessoas Se conscientizem disso Para evitar Que tenha um carro Apreendido Para evitar Que chegue numa blitz E passe algum tipo De constrangimento O melhor É pagar E se apertar um pouquinho Pagar o que deve Para evitar Dever ao Estado Eu volto daqui a pouquinho Trazendo outras informações De Salvador Noel Tavares BahiaPolitica.com.br É você Jutanaújo São 13 horas Com mais 5 minutos Uma da tarde e 5 minutos Eu quero aproveitar E mandar um abraço Para Ramon Maggioli O colega nosso Do Informe Bahia Ligadinho com a gente No programa Um abraço Viu Ramon É grande Foi grande produtor Da Band TV Band Bahia Não é Um abraço aqui também Para Conceição Deixa eu ver de onde é Conceição Conceição Cadê o pão Não é Deixa eu ver se o nome é Conceição Viu Dilina Não dá para ver aqui não Viu Acho que o nome não é Conceição não Viu Dilina Tem certeza É esqueceu de botar o nome Tá aqui Deus te abençoe Te proteja de todo mal Seu guerreiro lindo Que beleza Ô rapaz A parte que me toca Não é Obrigado viu Obrigado É me chamou de guerreiro lindo Graças a Deus Tem quem goste Viu Dilina Viu que eu ainda dou um caldo Dilina Ainda dou um caldo Tem certeza Dão caldo Não é Railda Tá aqui de São Sebastião do Passé Boa tarde amigo Você pode divulgar A coordenação geral da PLB Sindicato Comunica a todos os trabalhadores em educação Do município de São Sebastião do Passé Que este Município este Que pela estrutura organizativa e estatutária Da nossa entidade Faz parte da delegacia sindical Da indústria Sede em Catu Confirmada no Conselho Geral Sindical em 2019 Ele vem esclarecer que não existe núcleo independente A eleição que estão querendo fazer hoje é ilegítima e ilegal Lamentamos que Na verdade o texto diz aqui Lamentamos pelas pessoas Que dizem conhecer E já foram dirigentes de identidade E querem Fazer dessa forma A eleição Que legitimou a nova direção A luz estatutária Ocorreu no dia 2 de maio Dando basta Aquela situação Litigiosa Que só nos trouxe prejuízos Tá aí portanto Rayuda Rayuda Amaral Ela fala aqui com a gente De São Sebastião do Passé Valeu viu Rayuda Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela audiência Vamos ao intervalo comercial Na volta Já tem live também No nosso Instagram Intervalo Eu volto já já A Cipripolo Também ligado no Bahia Política Um abraço amigo Jutan Do Major Rodrigues O baiano é povo festeiro Mas logo bem cedo Já pega o batente Se segue no tapete Na estrada da vida Se vai de metrô Também vai sorridente O baiano é ouro É pessoal Se vira e tenta E sabe viver Pois tem um amigo Um parceiro que sempre Trabalha pra todo baiano crescer O baiano é família Talento e graça É força É raça Sou eu É você Aqui é trabalho É o governo O Estado Que segue ajudando o baiano A vencer Quem tá do lado do povo Quem bota a Bahia pra frente É o governo do Estado É o governo com gente Gente Aqui é trabalho Quem tá do lado do povo Quem bota a Bahia pra frente É o governo do Estado É o governo com gente Gente Governo do Estado Bahia Aqui é trabalho Atenção pessoal Vamos falar de saúde Você que tá sofrendo Com dores nas pernas Braços Problemas de má circulação Pare de sofrer Use a pomada Neymax Sofreu algum tipo de pancada Tossam aquela dor no pescoço Use a pomada Neymax Você que tem problema De artrite Artrose E reumatismo Diga adeus a dor A pomada Neymax É um anti-inflamatório natural Que vai agir diretamente No local da dor Aliviando rapidamente Suas dores Agora você já sabe A pomada Neymax Você encontra somente Nas melhores farmácias Da sua cidade Pomada Neymax A campeã Contra as dores Em Camaçari O trabalho da prefeitura Está cada vez mais presente Nas escolas Quer ver? Fardamento completo E kit escolar Para todos os alunos Presente Merenda escolar de qualidade Presente Seis novas creches em construção Presente Cem por cento das escolas Requalificadas até dezembro Presente A prefeitura de Camaçari Vem investindo como nunca Na educação São diversas ações Que estão mudando a cara Da rede de ensino E fazendo a diferença Na vida das nossas crianças Prefeitura de Camaçari Cuidando de quem mais precisa Depois da Jique Fibra Eu posso acessar os meus sites favoritos Meu filho jogar sem travar Minha esposa agora Assiste os tutoriais no Youtube E de quebra A minha tia pode mandar mensagem No WhatsApp Sem o famoso reloginho Ligue e contrate Sete, cinco, nove, oito, um, treze Quarenta e um, vinte e oito Três, dois, quatro, três Dez, meia, um A Rabisco Papelaria É um universo de variedades Lá você encontra itens Na papelaria Do mais barato Para curso técnico E até os de alta tecnologia Livraria Brinquedos didáticos Eletrônicos Bonecas Bicicletas Patins Totoca Motos elétricas Skates e patinetes Artigos de armarinho Toda linha de artesanato Utilidades para o lar Objetos de decoração Bolsas femininas Malas de viagem Toda linha de presentes Criativos, sofisticados E com preço irresistível E se você for decorar A sua casa Para os festejos Os itens de decoração Mais criativos Você encontra Na Rabisco Papelaria A Rabisco Papelaria Tem o melhor preço E o maior prazo Da região Aceitamos todos os cartões A Rabisco Papelaria Fica na rua João Hipólito de Azevedo Ao lado do Banco do Brasil Em Conceição do Jacuípe Vem pra Rabisco Papelaria Papelaria Tudo em um só lugar Seu filho Vem pra Rabisco Papelaria O mundo de novidade A mais Precisando se conectar Bate aquela resenha Com os amigos no zap Vê aquelas fotos Top no Instagram Ou assistir aquele filme Um massa No fim de semana Liga para a Data City Fazemos que a estande Te conecta mais rápido E melhor todos os dias Telefone 755-3238-2480 Ou 759-9853-4122 Data City Telecom Conectando pessoas Atenção eleitor A Justiça Eleitoral Iniciou a convocação Para a última etapa Do recadastramento biométrico Na Bahia Entre no site www.tre-ba.juiz.br E agende o seu atendimento Evite filas E não deixe para a última hora TRE Bahia Justiça Cidadania E serviço Apoio Grupo Bahia Política Distribuidoras Cacique Chegando lá Você não resiste Cacique Distribuidoras E é para sua festa Ficar de boa Cacique 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 Hoje eu quero é beber Cacique 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 Hoje eu quero é farrear Chegando mais um verão A família Cacique Sempre à disposição Seja em qualquer estação Tem um cacique aí na sua região Cacique 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 Hoje eu quero é beber Cacique 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 Hoje eu quero é farrear Vai no Cacique Comprar Nossa matriz É em coração de maria E tem também filial Tem que é maçaria Perimbal e água fria Cacique 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 Hoje eu quero é beber Cacique 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 Por isso Onde pisa Respeite A camisa Que a gente Suou Respeite Quem pôde Chegar Onde a gente Chegou E quando pisar No terreiro Procure Primeiro Saber Quem eu sou Respeite Quem pôde Chegar Onde a gente Chegou Muito bem Uma da tarde Com mais treze minutos Uma da tarde Treze minutos Estamos de volta Com o seu programa Bahia Política Estamos ao vivo Nas redes sociais Facebook Instagram Estamos ao vivo Passa o endereço Para a gente Para a turma Que está assistindo Aliás Ouvindo o nosso programa Também assistir Aqui diretamente Dos nossos estúdios O nosso Bahia Política De hoje No Facebook Jutana Ujo Radialista E no Instagram Arroba Jutana Ujo Sem acento No Facebook É uma fanpage Só clicar em curtir Que você já vai estar Acompanhando Grupo Bahia Política Jutana Ujo Sempre ao lado Do povo Doze horas Não, já são treze horas Com mais quinze minutos Uma da tarde Quinze minutos É, dão uma passadinha Na live Vamos lá Recadinhos da live As pessoas que estão Falando comigo No Facebook Desde a hora Que o programa começou Meu Deus Já já vou falar aqui Dos bens de Adolfo Viana Declaração de bens Ao Tribunal Superior Eleitoral Deputado Federal Adolfo Viana Tá aqui na minha mão Abençoe Geocrel Aí da cidade de São Francisco Do Conde Só aproveitar Manda um abraço Meu amigo Marquinhos Cacique Distribuidora de bebidas É que ajuda a manter também Esse projeto Bahia Política no ar Meu amigo Marquinhos Coração de Maria Iraraca 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 Conceição do Jacuípe Rapaz é um bocado Tem funcionário pra caramba E tá sempre ligadinho com a gente Marquinhos Tá cacique Distribuidora de bebidas Ajudando a manter Esse projeto Bahia Política no ar Um forte abraço Marquinhos E pode correr Meu irmão O homem só tá correndo Quando não tá correndo No escritório Despachando aqui Despachando ali Ele resolve pegar Uma hora dez Só o que eu tô dizendo Marquinhos Vai sair correndo De Coração de Maria E vai parar em Salvador Não duvido nada Aliás Coração de Maria O povo Muita gente da política Tem medo de Marquinhos Muita gente da política Que sabe Se Marquinhos entrar na política Aí meu irmão Muita gente já fica Com a barba de molho Com medo de Marquinhos Entrar na política Né Mas não tá descartado Dessa hipótese não Mas não tá mesmo Vamos lá Jefferson Vamos sim Joutan Com mais um recadinho Aqui Da nossa live Lembrando que é no Facebook Arroba Facebook Joutan Aújo Radialista No Instagram Arroba Joutan Aújo Recadinho aqui da Meire Brito Ela colocou Manda um alô Para meu trio Júlia Arthur E Matheus Opa Júlia Arthur e Matheus Meire Brito Tá mandando um alô Um beijão Meire Pra você E pros seus filhos Aí né O trio Qual o nome da turma mesmo É a Júlia Arthur e Matheus Pronto Forte abraço aí Viu Beijão pra cada um de vocês Olha aqui O secretário de obras Aliás de infraestrutura E serviços públicos De Teodoro Sampaio Tá mandando aqui avisar O secretário Bel Viu Diz que o telefone da secretaria Está à disposição Para tirar dúvidas E passar orientações Para a comunidade teodorense Viu Anote aí o telefone É sete cinco Três dois três sete Vinte e um quatorze Repetindo Sete cinco Três dois três sete Vinte e um quatorze É o Ednivaldo Mota Ninguém conhece como Ednivaldo Mota né Conhece como Bel Que é o secretário de infraestrutura E serviços públicos De Teodoro Sampaio Valeu Bel Tem mais recadinhos na live Tem sim Rita de Jesus Ela mandou um boa tarde Aqui na live Marcos Assis Tá ligado Ele colocou aqui Tô ligado Viu Jutã Tem também o Grande Marcos Aliás amanhã Aqui no programa Nós vamos ter aqui A presença do Marcos Assis Do Geocrel A turma do Liberdade São Francisco Amanhã aqui no programa Da gente Obrigado mesmo São Francisco do Conde Como sempre A audiência total Da gente na cidade Ponta a ponta De cabo a rabo É pelo Facebook É pelo Instagram É pelo aplicativo Graças a Deus E a você De São Francisco do Conde Que colocou aqui O negão Jutanaújo Em primeiro lugar Na cidade No coração de vocês Tá bom Tem mais? Tem sim Jutanaújo Mais um recadinho aqui Do Isaías Arte Best Que também tá ligadinho Lá em São Francisco do Conde Alô Isaías Aliás Isaías Deveria fazer um curso De rádio Isaías Que Isaías gosta De comunicação É um cara bom São Francisco do Conde Isaías Arte Best Um abraço Meu irmão Tem mais? Tem sim O Paulo Roberto Lula da Silva Quem? Paulo Roberto Lula da Silva Deve ser Deve ser algum eleitor De Lula Que naquela época Que o Lula Foi preso Foi pedido Pra várias pessoas Que seguem o Lula Que gostam do Lula Colocasse o Lula Da Silva Deve ser O Paulo Roberto Diga aí O que ele falou comigo É O Paulo Roberto Ele colocou Querido Um abraço Pra você e toda a equipe Triste a morte De dois Três Ocupantes Da aeronave Que caiu ontem Mas precisamos Nos equilibrar E respeitar a morte Para valorizar Mais a vida Abraços É verdade A vida Ela É um sopro Qualquer momento Quem sabe Se amanhã tem Se eu vou estar aqui Se o Jefferson Vai estar aqui Se o Max Vai estar aqui A vida é um sopro A gente tem que valorizar Cada minuto E amar de verdade Tem gente que não ama Com medo de sofrer Que sofrimento Nada Tem que amar Se jogar Se deu certo Deu Se não der certo Parte pra outra Parte pra outro É agora de ficar Ah não Porque eu posso sofrer Eu posso Que zorra De nada Meu irmão Vamos amar Vamos abraçar A quem a gente gosta Vamos dizer Um eu te amo Não espere ouvir Um eu também Mas se vier Veio Se não vier Vamos dizer Um eu te amo É isso que é mais gostoso Na vida É você Por exemplo Eu estou aqui Daqui a pouco O meu whatsapp Chega uma mensagem De pessoas As vezes que eu nem conheço Pessoalmente Mas com cada mensagem De fé De esperança De otimismo Isso é que é bom Isso é que é gostoso Tem mais recadinhos Aí no nosso facebook Tem sim Antes disso Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou trazer Uma notícia Uma notícia Que é Direto pra São Francisco Do Conde A refinaria Landolfo Alves Não irá mais ser chave Não irá mais ser chave Mas vamos privatizar Daqui a pouco A gente vai falar disso Também não Também não irá ser privatizado Tomara Tomara que seja Uma coisa boa Atenção São Francisco Aí agora que a briga Vai ser feia Pra querer Se com a refinaria Pela metade Ninguém quer largar o osso É a conversa que é essa Qual é a refinaria Pela metade Ninguém quer largar o osso São Francisco Do Conde Tá todo mundo de boa No governo Todo mundo de boa E o povo Tratado que nem cachimbo Não consegue emprego Na refinaria Porque você não tem Uma câmara Que brigue por isso Pelo povo Você não tem uma câmara Que brigue Que chame o pessoal Da refinaria Da Petrobras Pra discutir lá O emprego Empregabilidade Não é Aliás Dá vontade de dizer O nome de um vereador Sacana Que chegou pro empresário Pra dizer que o povo De São Francisco Do Conde É preguiçoso Teve um vereador De São Francisco Do Conde Sacana Eu posso Lhe chamar de sacana Viu E se eu me retal Eu digo o seu nome Que diz que O povo de São Francisco Do Conde É preguiçoso Ah não monte Sua empresa lá não Que São Francisco Do Conde O povo é preguiçoso Não é Aí eu digo pra você Esse vereador Merece o respeito De São Francisco Do Conde Do povo Não merece Mas não merece De jeito nenhum Como é que um vereador De São Francisco Do Conde Eu vou dizer o nome Em qualquer momento Chegou o meu conhecimento Chega pro empresário Rapaz Querendo montar Sua empresa Na cidade Ele disse Não Não vá não Que o povo De São Francisco Do Conde É preguiçoso É um vereador Tá com mandato Um sacana desse Dá vontade De dizer o nome Um vereador Sacana Claro que na câmara Tem gente que presta Mas esse aí Tá no meio Da parte podre Da câmara Conversa comigo Aqui é essa Sou eu que tô dizendo Doa quem doer Se Joutan falou É verdade Tem mais recadinho Na live aí Jefferson Vamos lá Tem sim Vamos lá Com mais recadinho Aqui na live Deixa eu me localizar Aqui Joutan É o recadinho Do Adelson Guedes Ele colocou Parabéns Tô ligado Que valoriza Seus funcionários Joutan Põe esse sistema Para você fazer Uma live E sair em um só Fazer uma live Em seu Instagram YouTube Facebook Tem Ele mandou O sistema Mandou um link Aqui Ô meu irmão Que bacana Me ajuda É o povo Me ajudando Meu irmão Graças a Deus Aí tá vendo Rapaz A gente tem um catadinho No bolso Porque a gente Trabalha pra caramba Mas quem tem amigo Tem tudo Quem tem amigo De verdade Tem tudo Eu já tive vários Amigos sanguessugas Aliás tem uns Que se desfaçam De meus amigos Mas é só pra sugar Mas Esses aí Eu já botei Pro cantinho Já deu limite O tamanho de cada um Mas eu tenho amigos Que não são esses Que eu digo assim Ah você meu amigo Eu considero como amigo Mas você que tem casa Por exemplo Que me dá essa audiência Você faz parte Desse hall de amigos Do Jutan Que a partir do momento Que você manda um material Como esse Que já ajuda a gente Olha que beleza Daqui a pouco A gente já vai futucar Pra ver como é que fica A melhor live da gente Num sistema só Que beleza Obrigado aí Qual o nome dele Jefferson? O nome dele é Adelson Guedes Pronto Quem tá vendo lá do fundo Aquele moicano ali O pimpão Não é um Passarinho Chamado cardeal não É o Max É o Max Que deu uma pelagem Do lado do cabelo aqui Não é? E aí do outro lado Ele mandou cortar baixinho Pra ficar igual E deixar o moicano Igual da ex-presidente Dilma Levanta aí Max O pessoal vê aí Não pode levantar Laca de preguiça Levante da cadeira Pronto Que coisa viu Meu Deus do céu Tem mais recadinhos aí? Sim sim A Sandra Santos A gente só pede cabelo Nunca mais foi feito né Jefferson? Não Não Então não precisa Precisa dar uma guaribada aí Precisa não Porque daqui meu irmão Ninguém sabe Emenda cabelo de baixo Cone em cima É tudo uma régua só Vamos lá Recadinho no Instagram No Facebook É Facebook Sandra Eu falei Facebook Você disse o que aí? Você falou Facebook Ah Pensei que você tinha ouvido outra coisa Eu falei recadinho Do Facebook Foi Não foi isso? Vocês que estão em casa Acompanhando a gente Eu falei recadinho do Facebook Já já Tem Instagram Que coisa Diga aí lá Sandra Santos Sandra Santos Ela colocou Oi Sumido Como vai? Ô Sandra Tô aparecido Né? Tô aparecido Sandrinha Um beijo pra você Minha preta Que Deus te abençoe Viu? Vamos lá Tem mais Tem sim Cifras Cifras teclas Colocou Juta Araújo Como é o nome? Cifras teclas Hum É como tá o perfil aqui né? Colocou Juta Araújo Aquele abraço Cifras teclas Velho parceiro De palco É rapaz Deve tá Eu devo conhecer com outro nome né? Cifras teclas Deixa eu ver se dá pra ver Tem outro nome É daqui a pouquinho Vou dar uma olhadinha Depois do programa Vou dar uma olhadinha Parece que é tecladista Moro em Camarçari É tecladista Então eu já apresentei festa Pra caramba em Camarçari Fui coordenador de eventos Sete meses Sete meses Coordenador de eventos Da prefeitura de Camarçari Com orgulho Com muito orgulho Conheci músicos E tenho amizade com vários músicos Porque eu acho Que são pais de família Que estão na luta E na labuta Pra tocar o barco Tem mais recadinho Diga aí Vai Tem sim O recadinho agora Do Eliseu Cosme Colocou Tamo junto Hashtag Marcos Assis Vereador Oi Tem mais Hashtag Marcos Assis 2020 E ele seguiu aqui O recadinho Do Eliseu Cosme Tem o Eu só quero deixar claro Pra São Francisco do Conde Que eu não sou candidato a nada Eu vou estar onde o povo Quiser que eu esteja Se o povo quiser Que Jutã esteja no rádio Jutã vai estar no rádio Se o povo quiser Que Jutã esteja na política Eu vou estar na política É o povo Chega um momento Na vida da gente Que a gente não escolhe mais nada Quem decide é a comunidade É o povão Eu gosto disso aqui Microfone 24 anos Eu só pronto latinha Esse tipo de microfone aqui É que eu gosto Tem gente que gosta de outro tipo Fazer o que? Paciência Diga Jefferson Cláudio Monteiro da Silva Colocou Tamo junto guerreiro Ô Cláudio Um forte abraço pra você Deixa eu aproveitar Manda um abraço Pra Matheus Em Areias Tá ligadinho com a gente Através do Instagram Forte abraço Viu Matheus É o Teteu De Areias Forte abraço Prepara uma sopa aí Meu irmão Não faz uma gracinha Não faz uma gracinha Joutão aparece Mas não faz uma gracinha Não faz uma sopinha Uma merendinha A gorda adora a merenda Me ajude Vamos lá Os cifras Cifras teclas Ele colocou Barra de Jacuípe Agradece a toda a equipe Abração Joutão Pronto Barra do Jacuípe Bahia Brasil Morei em Barra do Jacuípe Viu? Morei no Parque do Jacuípe No Parque do Jacuípe Morei lá Morei lá durante um bom tempo Parque do Jacuípe Lugar gostoso De se morar Tem mais? O Adelson Guedes Ele colocou Que também é de Camaçari E Manoel Messias Colocou Joutão Ele colocou Joutão Você é o cara Camaçari precisa de você Pronto Meu irmão A Bahia toda Precisa de pessoas Assim que tenha coragem De falar Não é? O Brasil precisa De pessoas como Joutão Né? Que fala a verdade Fala do jeito Que o povo Precisa entender Como Varela Grande Varelão Não é? Como Reinaldo Azevedo Pessoas que falam É uma verdade E pelo fato De a gente falar a verdade Eu digo uma coisa Para vocês Amigos ouvintes E telespectadores Pelo fato De falar a verdade A gente paga caro Por isso A gente paga caro Por isso Mas eu sempre Mantenho a minha linha A minha linha Qual é? Povo É gueto Doa quem doer Político Para mim Já foi Pode botar Essa vinheta No início Porque é político Com o negão Aqui ó Diga aí Pé de cabelo alto Vamos lá O recadinho A live toda Tá vendo aí O pé do cabelo alto Amanhã Chega aqui Max Por favor Rapidinho Rapidinho Amanhã Você vai passar no mercado Fala aqui no microfone E vai comprar uma gilete Para a gente fazer o pé do cabelo Do Jefferson aqui Combinado? Combinado Como é o nome do nome? Você vai comprar? E aí nós vamos fazer aqui Ao vivo No programa Bahia Política Porque esse pé de cabelo Tá alto demais Azul dele Não é Max? Tá Tá muito alto Pronto Vamos lá Recadinho da live Vamos sim Um recadinho agora Do Lucas Lira Ele colocou Juntan amigo Forte abraço Tamo junto Lucas Lira Rapaz Gente boa Da melhor qualidade Deus te abençoe Meu irmão A gente já conversou Esses dias aí Deus te ilumine Não é? O ser humano Ele pode muito bem Ser melhor cada dia Que passa mais E dar a volta por cima Faz parte Da trajetória De todos nós Então Deus te abençoe E conte comigo sempre Você sabe disso Um abraço Lucas Lira É O Anderson Guedes Ele marcou Uma outra pessoa Aqui na live Tem um recadinho Da Sandra Santos Ela mandou Manda um beijo Para meu filho Samuel E Evelyn E sábado É aniversário De Samuel Ô rapaz O que tá falando? É a Sandra Santos Aniversário do Samuel De Lina E mandar um beijo Pra você também Ô Sandra Um beijo pra você Viu Beijão E se sobrar aí Um negocinho do aniversário Bota na geladeira E segunda-feira Manda pra gente Valeu Olha aqui rapidinho A minha amiga Cleide Da assessoria de comunicação Da prefeitura De Amélia Rodrigues Mandou agora aqui pra mim A prefeitura Convida Joutan Araújo Para audiência pública Sobre o contrato De programa Com a Embasa Vai ser depois de amanhã Quarta-feira Às nove da manhã Né É De nove às onze Aliás de nove às treze No Salão Nobre Da Prefeitura Tá bom Audiência pública E consulta pública Para discutir Minuta Do contrato Com a Embasa Tá aí a prefeitura De Amélia Rodrigues Valeu Cleide Agora de nove da manhã Até uma da tarde Né Uma das doze horas Eu tenho que estar aqui E no meio do caminho De linda Com certeza vai ser Meio dia o coffee break Aí eu vou pra lá Só ouvir 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 Na hora do Come se bebe Me deixe Ô Cleide Um beijo pra você Um beijão Você sabe que você mora No meu coração No coração do gordo Tem mais recadinhos aí Jefferson Tem sim O Edson Teixeira Ele colocou Tamo Juntos Recadinho também Do Anilton Nunes Santos Nona Colocou Rock é blindado Manoel Messias Ele tá falando aí De um comunicador Né De De Camaçari Né Mas é a opinião sua Meu irmão Eu não Eu não blindo ninguém Eu aqui Abro espaço Pra todo mundo Aqui até se sua opinião For contrária a minha Vai pro ar Aqui não tem negócio Disso não Olha aqui ó É Um policial Que pediu Pra eu preservar O nome dele É Tá aqui no meu No meu Whatsapp Dizendo Olha aí Pra Juntan Meter uma barba De cafajeste Da lambada Como é isso Cafajeste da lambada Eu já não sei É Ô Adelina Eu não sei Procura aí lambada Internacional Vê aí No 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 O Edvague tem né Lambada Internacional Volume 9 Não é Imagine rapaz Cafajeste Da lambada Meu cavanhato Ficou legal gente Dá sua opinião aí Gostaram aí Você que tá me assistindo Gostou do meu cavanhato Boca de cabelo Vamos lá Mais recadinho Jefferson Tem sim Manoel Messias Ele colocou Perguntou na verdade O que será que tem Na caneca de jutar No copo Ele colocou na caneca É Viu Messias É no copo No copo aqui Na xícara Na xícara Na xícara Viu Eu chamo Xícara nem assim não Eu chamo de xícara Não aqui é caneca Aqui Você tá enganado A sua que é caneca Eu vou beber água Na sua caneca agora Aqui é xícara Tá bom Vamos lá Francisco Tavares Cadê você meu querido Francisco Tavares Boa tarde Jutan Boa tarde a todos os amigos aí da mesa Boa tarde a todos os queridos e queridas ouvintes do Bahia Política Acesse agora www.bahiapolitica.com.br E fique sabendo de tudo o que acontece em todo o Brasil Ok Olha Jutan Limpa a fossa Primeira opção Lá você vai levar pra sua residência um caminhão Na mesma hora que você ligar Você liga 981330366 Ou 981336109 E o caminhão chega logo de imediato Na sua porta E aquele mau cheiro Aquele odor horrível Terrível Que lhe incomoda Incomoda também os vizinhos Vão parar de existir Porque o Limpa a Fossa A primeira opção Faz o serviço de excelência Valeu Jutan Então olha aí Olha Jutan Meu amigo é o seguinte Ontem né Aliás desde domingo Presos matam companheiros Exatamente isso que você está ouvindo Ontem foram 40 40 presos Foram mortos pelos companheiros E eles começaram a matar os colegas de cela Por asfixias Conforme notavam a presença de policiais Dentro das celas Tentando transferir possíveis vítimas Possíveis vítimas Isso só no dia de ontem Lá em Manaus A informação do secretário da administração Pertenciária lá do Amazonas O Vinícius Almeida Segundo ele Detectou através da inteligência Que estava se preparando Mais uma ação dentro da cadeia Para cometer mais crimes Afirmou o Almeida em nota Abre aspas Todas as cadeias estavam trancadas E a ação imediata foi deslocar A tropa de choque em todas as celas Começamos no CDP E depois nos demais presídios Enquanto a tropa avançava Eles matavam as pessoas Por mata-leão Dentro das celas Fecha aspas O Almeida também afirmou Que o número de mortos Poderia ser maior Do que os 40 Desta segunda-feira Em nota Imprensa O secretário Não informou Em qual dos quatro presídios Com mortes Nesta segunda-feira Ocorreu a cena Além dos 40 Que morreram ontem Joutan Outros 15 presos Morreram também Em motim No domingo Dia 26 E segundo o secretário O número de mortos Poderia ter sido Bem maior Se os policiais Não tivessem tomado A iniciativa No início da tarde Desta segunda-feira Ou seja De retirar De algumas celas Presos potencialmente Com ameaça De vida E durante a ação Dos militares Lá no CDPM1 Uma das unidades Com a rebelião Dois detentos Reagiram E tentaram fazer De reféns Agentes de Ressocialização Mas foram Baleados E encaminhados Para os hospitais Ainda segundo o secretário Os possíveis líderes Já foram identificados E as mortes Foram motivadas Por um racha Entre presos Que integravam A facção criminosa A chamada FDN Lá de Manaus Todas as visitas Em unidades prisionais Do Amazonas Serão suspensas Por 30 dias Segundo o secretário Agora imagine você Só ontem 40 mortos No domingo Segundo o secretário Mais 15 Aí foram Só aí 55 E mais esses dois Que foram feridos A bala Em decorrência De tentar fazer Um dos agentes Reféns E a polícia Teve que agir Atirando nesses indivíduos Que coisa É um negócio Incrível Isso Eu não sei onde é que estamos Vamos parar Com tanta violência Nesse país É dentro dos presídios É fora dos presídios Enfim Vamos ver Se algum dia Isso muda Se esse cenário Pode mudar Olha A Câmara de Segurança Jutan Registraram o momento Em que um homem Assalta clientes E funcionários Do estabelecimento Desejo pizza Lá no bairro da Liberdade No último domingo Nas imagens O bandido Chega armado Rende um funcionário Rouba o celular De um homem Que estava na mesa À espera do pedido E leva A motocicleta De um dos empregados Da pizzaria Ele ainda tem dificuldades Para fazer a moto funcionar E por conta disso Volta ao estabelecimento E pede que o trabalhador Da pizzaria O ajude Enquanto vários clientes Começam a entrar No restaurante Sem perceberem Que no local Acabava de acontecer Um crime De acordo com os policiais As investigações Já começaram Junto com a delegacia De repressão A furtos e roubos De veículos Já que o assaltante Roubou Além de um celular Uma moto Mas o acusado Ainda não foi preso A polícia agora Continua investigando Um homem morreu Após confronto Com a polícia militar Na noite de ontem Segunda-feira Lá no Cabula 6 Em Salvador A guarnição Apolo Comandada pelo capitão Thomas Foi recebida a tiros Pelos suspeitos No confronto Um dos suspeitos Foi baleado Socorrido para o hospital Roberto Santos Mas não resistiu Aos ferimentos O nome do indivíduo Não foi informado Pela polícia Até então Ok Joutan Olha Joutan Nós vamos ficando por aqui Daqui a pouquinho Nós retornaremos Olha tem uma notícia Pitoresca Um homem morto Observem bem Um homem morto Foi condenado A sete anos De prisão Joutan É isso aí A gente volta Daqui a pouquinho Com essa notícia E muitas outras Valeu Tavares do município Deirará Para o programa Bahia Política O programa é Bahia Política Porque você tem direito A um canal aberto E democrático Deixa eu tomar uma talagada De café aqui Você que se liga na gente Ó Café Lampião Max Olha pra cá Max Não foi você Que fez esse café não Né Não Tem certeza Tem Puro e gostoso Até o último gole Tá precisando De uma dieta Deixa pra lá É Bota o WhatsApp Do povo aí Mande seu WhatsApp Para Joutan Araújo Setenta e um Nove Nove Meia Quatro Dois Meia Nove Cinco Zero O que aconteceu Com a refinaria Jefferson Vai continuar Aqui com a gente Né Sim vai Joutan O ministro do Supremo Tribunal Federal O STF Edson Fachin Suspendeu Eliminar Que poderia autorizar A privatização Da refinaria Landulfo Alves Em São Francisco do Conde Recôncavo Baiano A decisão Publicada Hoje Interrompe O processo Que levaria A venda De noventa por cento Das subsidiárias Da Petrobras Anza Alcária Nitrogenados ATAG Transportadora Associada De Gás Segundo O ministro A venda Das subsidiárias Não pode ser feita Sem licitação E autorização Do congresso No caso O caso Não ocorre No veto de faquinha A replan seria Alienada Em sessenta por cento Da sua Da sua Situação Ou seja Ela não seria vendida Por completo Mas não seria mais O governo O maior acionista Exato Iam vender sessenta por cento Ô seu Bolsonaro Parabéns aí O STF Parabéns ao STF Parabéns Olha aí A refinaria Não vai ser vendida Parabéns É esse o supremo Que nós queremos É esse o supremo Que o filho de Bolsonaro Quer que acabe É esse o supremo Tribunal Federal Que o O O filho do presidente Quer que feche É esse o supremo Que defende a sociedade Que não agrada Alguns Bolsonarianos É esse o supremo Que está garantindo O emprego de você Amigo ouvinte Que o Que o Bolsonaro O filho dele Quer que feche as portas É esse o supremo Que domingo Teve a manifestação E não veio pra cá Dizer que foi ao contrário Que foi a favor A favor não Que ninguém Que ninguém Levantou essa bandeira Só o filho do Bolsonaro Que levou uma turma Pra rua Pra brigar Contra o supremo E contra o congresso É esse o supremo Que está garantindo O seu emprego Imagine o país Se não tivéssemos A nossa maior corte A hora certa Confira comigo 1h43 na Bahia Prepara aí Jefferson Recadinhos do Instagram As pessoas estão assistindo A gente no Instagram Porque agora eu vou botar Um trecho Da sessão que teve Na cidade de Terra Nova E o vereador Edésio Largou a Muziza Vereador Edésio Da cidade de Terra Nova Vou soltar aqui um trecho Não é? E você amigo ouvinte Vai poder acompanhar Na sequência Tem recadinhos Do nosso Instagram Aumenta? Aumenta? Da entrega do título Passar também um filme O presidente desta casa Pegou Pegou Os vereadores da época Que tinha um bus Tomou empréstimo Na JBLX E a vossa excelência Um curta cheque Com o nome da sua esposa Para poder arrastar Também o empréstimo Que era funcionária E pegou o dinheiro E cadê devolver O dinheiro? Falando de mim Quer brigar comigo? Vá! Qualquer tipo de briga Eu quero Qualquer tipo Você não sabe disso Sabia disso Não Marco Rios Mas eu não estou mentindo aqui Não que eu sou homem De mentira Eu não sou homem de mentira É E outra coisa Tem que convocar Tem que convocar Tem que convocar Só não foi preso Por causa do juiz Entendeu? Só não foi preso Teve que pagar Teve que pagar As coisas Erradas Que fez aqui Como você A vossa excelência Diz Quem Quem Aherda o que? Quem casa com a viúva Tem que Levar os filhos Mas eu aqui Nesta casa Deixei isso aqui Para o presidente E o chuta Feito carne de sertão Que é o meu dever É o meu dever Não deixar Rompo Para outro Presidente Não Vejo falando A vossa excelência Semana passada Falou da TT Que eu disse Que eu ia em cima Que como eu estou em cima Do contato da TT Mas precisa também saber Pérex Que no governo De Roque Leão Me lembro No governo De Helio Vias Também me lembro Que tinha Bambuzal Ou não tinha Tinha Bambuzal Fizeram Contato com a Bambuzal Que a Bambuzal Fazia O mesmo processo Que se faz hoje Ou estou mentindo Estou mentindo A Bambuzal A Bambuzal Também Chegava Lançava E ia em fazer O gol As pessoas Esquecem Das coisas Lançava O escanteio E ia lá Vou concluir Então eu estou mostrando Aqui Que não me embula Não Porque se me embula Não estou nem aí Eu não sou Da agora não Me pega Qualquer coisa Minha e fale Tudo bem E Tem aquele dizer Comigo Quanto não me embula Está tudo bem Agora aquele Que Nesse dia Não for a de medir Porque fica Procurando a comida Na casa de um Na casa de outro Então tem que filmar Quem anda com fome O horário E para poder encerrar Eu tenho que dizer Que De antes Eu dizia Se quiser me matar Aquela música De Belchior Me mate logo Antes das seis Que às seis Eu tenho compromisso E não posso Faltar Que é a Câmara É Désio O vereador de Terra Nova Largou a Muziza Na Câmara Viu aí Foram mexer com ele Esse é o cara Parabéns E o Edésio Que beleza Viu aí Eu gosto de ver Vereador retado Desse jeito Viu aí Desse jeito Que eu gosto Rapidinho Francisco Tavares Que história é essa Francisco Diretamente da nossa Redação Irará Que Condenaram Um preso Que já tava morto Eu vou encerrar Minha live no Instagram Porque já tô estourando O limite aqui do Instagram Tá ali me avisando Não é? Mas tem gente aí Falando comigo Já no Instagram Rapidinho Correndo contra o tempo Tem sim Deixa eu só localizar aqui Voltando A primeira pessoa Carlos Alves Quando eu trabalhei na Record Você foi o diretor Da Record Bahia E que realmente Me jogou duro Me ensinou bastante Muito obrigado Carlos Alves Alisson Nascimento Também Neide Deixa eu ver Neide de Paizinho Milde Milde das Flores Rapidinho Que vai encerrar live Deixa eu ver Luquinha Chico Também Pronto Segura aí O restante gente Um forte abraço Eu vou encerrar live Por aqui Francisco Tavares Cadê você? Francisco Tavares Ok, ok, Jutã Estamos de volta Para mais informações No oferecimento De Brasil Gás Aquele do Botijão Azul Você compra o gás Com segurança Só lá na pioneira Distribuidora Da Brasil Gás Aqui no município De Irará Ok? Olha, Jutã Como prometido Meu amigo Essa notícia aqui É pitoresca E olha Que justiça Que justiça Nós temos aqui No nosso Brasil Olha só Um homem Já morto Há mais de um ano Foi julgado E condenado Foi julgado E condenado Pela justiça Após um júri popular Realizado na última Quinta-feira Lá no fórum De Lauro de Freitas Na região metropolitana De Salvador O homem que confessou Ter matado O coreógrafo E bailarino Augusto José Da purificação Conceição O Augusto Amolú Em junho De 2013 Ele foi condenado A sete anos De prisão Em um regime Semiaberto O acusado Cleiverson Santos Teixeira Era considerado Foragido Pela justiça Mas somente Após o julgamento Foi descoberto Que ele já estava Muito morto Desde abril Do ano passado Que coisa E aí Familiares Reclamando Uma das irmãs Dizia o seguinte Que todo mundo Ficou surpreso Muito surpreso Segundo ela Sem saber O que fazer Nem para onde apelar Que estavam Estarrecidos Disse a irmã Da vítima Inclusive Em uma entrevista Em uma das TVs De Salvador Segundo a legislação Brasileira Quando o réu morre O processo É arquivado E o julgamento Não deveria ter Acontecido Então Mas de qualquer sorte A justiça Por sua amorosidade Inclusive De fazer Esse julgamento E julgou A revelia Haja vista Que Pelo que Pelo que consta Logicamente Se o cara Estava morto Não poderia Se fazer presente No júri E a justiça Nem se tocou Nesse sentido Porque É inaceitável Que se Durante o desenrolado De um processo Joutan Todos aqueles procedimentos Que são feitos Ouvidas de testemunhas Ouvidas de acusações Aquela coisa toda O elemento Não é identificado Não consegue Ser localizado E ser julgado Será que A justiça Não teria como Descobrir Que esse elemento Estava morto Diante da ouvida De alguns parentes E indo Mandando algum Oficial de justiça Localizar Através de endereços De familiares Fica aí essa questão O fato é que É realmente É uma coisa de louco Essa justiça Nossa brasileira Valeu Joutan Olha nós temos também Joutan Veja bem Um assalto Meu amigo Ontem à noite Dentro do Bradesco Isso aconteceu Na noite de ontem No centro da cidade De Simões Filho Que deixou um homem Baleado A vítima Que é proprietária De um mercado Localizado Na avenida Paulo Soto Foi depositar Uma quantia Em dinheiro E acabou Surpreendida Pelos bandidos Janailto Lobo Da Silva De 48 anos Foi socorrido Para o hospital Municipal De Simões Filho E não há Informações Sobre o seu estado De saúde O carro dele Uma Ranger Preta Ficou estacionada Em frente ao banco E de acordo Com informações Os criminosos Fugiram em direção A Praça da Bahia Policiais da Rondesp RMS E da 22ª companhia Fazem ronda No município Em busca Desse suspeito Joutan Então tá aí Mais um crime Aconteceu aí Na cidade De Simões Filho Valeu garotinho É isso aí Estaremos de volta Amanhã Se for da vontade Do nosso criador Joutan Um abraço A todos queridos aí Que estão na bancada E a todos os amigos E amigas ouvintes Do Bahia Política Tavares do município De Irará Para o programa Bahia Política Grupo Bahia Política Patrulha 931 Antônio Cruz De volta Meu caro amigo Joutan Agora da 18ª Delegacia Olha Segundo os plantonistas Foi tranquilo Tranquilidade A noite Apenas uma moto Honda CG 125 Cor preta Essa moto Foi dado queixo Aqui na 18ª Delegacia De placa JSF 05442 Foi roubada Essa moto E aí O proprietário Veio aqui Pedir providências Policiais Já O homicídio Que teve em Monte Gordo Meu caro amigo Joutan Foi de Marcos Souza De Jesus Ele tinha 21 anos E morava Na rua das Malvinas Foi executado Lá A polícia Investiga Esse homicídio Lá em Monte Gordo Em Simões Filho Jona Hilton Lobo da Silva Morreu ali no centro De Simões Filho Já em São Cristóvão Em São Caetano Gabriel de Jesus Juram da Silva De 20 anos Morava na rua Do Ocidente E no chame chame Diego da Silva Lima 28 anos Morava na roça Da Sabina E estava internado Já que ele tinha sido baleado Morreu no hospital O corpo foi removido Já Para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues E isso são as informações Direto aqui Da 18ª Delegacia Segue você daí Acesse www.baiapolitica.com.br Grupo Bahia Política Joutan Araújo Sempre ao lado do povo Final de programa, né? Eu adoro essa musiquinha Fala a minha realidade Leva tudo Guerreiro e corajoso Não para de trabalhar Vamos botar o pezinho no freio O que meu irmão? Isso não dá piripaca Jefferson Santos Um abraço Até amanhã meio-dia Um forte abraço Joutan E até amanhã meio-dia Max dá um tchauzinho aí Tá aqui pra live E o povo tá te assistindo também Até amanhã meio-dia Até amanhã meio-dia Pronto Também tem o som Na hora de Max Fala aí Max Um forte abraço Joutan Até amanhã meio-dia Pronto Amanhã meio-dia Encontra o marcado Se Deus quiser Até lá Joutan é da favela Sabe o que é dificuldade Ele quer o melhor Aqui pra nossa cidade Me come Tá na hora de ouvir Joutan Porque é da do povo Pois ele sabe o que é lutar Tá na hora de ouvir